Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Marco Pires. Meu nome é Márcio Pereira e hoje irei comentar a questão 43 do PAS 2018, primeiro etapa. Só que antes, eu venho convidar todos a deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e acionar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Também eu quero agradecer a todos os inscritos que estão chegando agora aqui no canal e aqueles que já estão acompanhando o canal desde o início. Vocês são o motivo de a gente ter esse incentivo de fazer esses vídeos aqui. Então vamos lá. Hoje, nós vamos comentar essa questãozinha aqui, uma questãozinha de circuito. Vocês sabem que as questões de circuito comparecem com bastante frequência nas provas tanto do Enem quanto nos vestibulares tradicionais. E o PAS não é diferente. Então vamos lá. Circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e um circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador, conforme exemplificado na figura a seguir. Você tem aqui uma figurinha de um circuito, aqui você tem uma bateriazinha, tem uma lampadazinha, aqui um motor elétrico. No circuito elétrico representado tem-se uma bateria de força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 3 volts, uma lâmpada de resistência elétrica de 4,7 ohm e todos os elementos dos circuitos ligados em série. A corrente elétrica fornecida pela bateria para o circuito elétrico é de... Bem pessoal, esse circuito que vocês estão vendo aqui, esse circuito que tem um gerador, um resistor, um receptor, é chamado de circuito gerador, resistor, receptor. Vamos ver uma representação simplificada aqui desse circuito. Esse primeiro elemento aqui é o gerador de força eletromotriz E, resistência interna Rzinho. Aqui nós temos a força contra eletromotriz e a resistência interna, representando o motor. Esse desenho aqui representa a lâmpada de resistência R. Temos então um circuito gerador, resistor, receptor. Olha o sentido da corrente elétrica. Tá? Saindo aqui do polo positivo, atravessando aqui o motor, que é o receptor, tocando o polo positivo e percorrendo o resistor e voltando para o gerador. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem um circuito gerador, resistor, receptor, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, ó. Chamada de lei de poliê. Corrente elétrica vai ser dada por... Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Tá? Então, somatório das forças eletromotrizes. No caso aqui só tem uma. Mas se tivesse mais de uma, você teria a soma de todas elas. Tá? Menos o somatório de todas as forças contra eletromotrizes. Tá? No caso aqui só tem uma. O exercício só deu uma. Mas se aparecia um circuito com mais forças contra eletromotrizes, você ia fazer o somatório delas aqui. Tá? Tudo dividido pelo somatório das resistências. Eu botei a risão, mas é a soma de todas as resistências. Inclusive as resistências internas. A força eletromotriz, o exercício deu que é 12, menos a força contra eletromotriz é 8. Aqui, ó. 8. Tá? Dividido por soma das resistências. Botei soma das R grande, mas é a soma de todas as resistências. Então, você vai ser Rzinho, tá? Mais R linha, mais Rzão. Então, a soma de todas elas. Então, vai ficar 0,3. É a resistência interna do gerador. Mais a resistência interna do receptor, que é 3. Mais a resistência do circuito, que é 4,7. Daí nós temos em cima, nós vamos ter 4, que é 12 menos 8, 4. E embaixo nós vamos ter 8. Dividindo, vamos ter 0,5 ampere. Ok, pessoal? Então, não esqueçam. Lei de Poirier. I igual ao somatório das forças eletromotrizes, menos o somatório das forças contra eletromotrizes, dividido pelo somatório de todas as resistências. Essa formulazinha a gente usa quando a corrente tem um caminho e percurso. Ou seja, soma a malha. Se você tivesse aqui um nó bem aqui, e tivesse outra malha para cá, e tivesse outro receptor gerador aqui, essa formulazinha já não resolve, nós já temos que resolver de outra forma. Ok? Nós vamos tratar aqui no canal um caso desse tipo. Em que você tem duas malhas. Aqui você só tem uma malha, só um percurso para a corrente elétrica. Aqui a gente encerra esse vídeo, dizendo a todos, fiquem com Deus e um forte abraço a todos. para a corrente elétrica.